Fala sargento, tudo na paz? Que bom ter você aqui pro nosso premonição. E premonição é isso, meu irmão. Porrada, velho. Literalmente, ó, isso daí eu pesei na mão, veio bom, bom. Vambora quebrar tudo, porque se a prova subir o nível, tu vai mandar bem, tá bom? Mas a primeira questão aqui é questão manjada. Espero que você tenha ido bem nesse simulado, tá legal? Ah, mas eu não fui bem, Renato, o que eu devo fazer? Eu fui bem, o que eu devo fazer? Cara, você deve fazer o R. Estudar, revisar, exercitar. Você tá com a faca e o queijo na mão aqui. Tem o desafio 7 dias. Se você é aluno do curso, tem todo o nosso curso completo. Se você tá fazendo só o premonição, tem o desafio 7 dias com os resumos e essas aulas. Então, bora lá, que é um prazer estar aqui contigo. Bora lá pro simulado 2, quebrar tudo, training time aí. Estão gostando do training time? Espero que sim. A gente tá amando fazer isso com vocês. Vamos lá. No determinado setor de um hospital, trabalham 4 médicos, sublinhei, médicos e 50, meu irmão. 8 enfermeiras. O número de equipes distintas, constituídas cada uma de um médico e 3 enfermeiras, que podem ser formadas nesse setor AD. Ai meu Deus. Galera, quer formar equipe? Tu já sabe que o problema é de quê? Combinação. Choribola? Questãozinha manjada. Quer formar equipe? Tu já sabe que o problema é de combinação. Ai tu vai separar aqui. Quantos médicos eu tenho? Eu tenho 4 médicos e 8 enfermeiras. Tá legal? Vou botar a sua E. 4 médicos e 8 enfermeiras. Tá legal? E ai a equipe tem que ter 1 médico e 3 enfermeiras. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Então como é que a gente vai fazer essa brincadeira agora? Você assistiu lá no desafio. Desafio. Deixa eu ver aqui. O desafio teve aula de combinação? Acho que teve, cara. Mas deixa eu confirmar isso aqui. Deixa eu confirmar o desafio que teve, cara. Deixa eu só confirmar aqui. Pra não falar besteira. Tá? Só pra não falar besteira mesmo. Aula 2 do desafio, função. Aula 1. Análise combinatória. Então o Marcão falou. Então vamos lá. Como é que é a combinação aqui, meu irmão, no método MPP? Vai fazer a combinação dos iguais, 4 pra 1, vezes a combinação de 8 pra 3. Sempre a combinação dos caras que são iguais. Ah, sempre assim, Renato? Só toda vez. Combinação de 4 pra 1, povo, dá 4. Combinação de 8 pra 3, como é que você faz? 8 abre 3. 8, 7, 6. Tá bom? Sob 3 fatorial, que é 3 vezes 2, vezes 1. A gente já vai direto. Premonição é pra ganhar tempo. 3 vezes 2 é 6. Será o fininho, ó. Aí o que sobrou pra mim? 4 vezes 8, vezes 7, né? 8 vezes 7 dá quanto? 50 e 6. 56 vezes 4 dá 224. Fiz aqui 224. Essa é a nossa resposta. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Marca aí o V da vitória. Letra B de bola. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Tranquilo aí? Mataram essa daí? Tranquilinha, né? Não tem problema. Então, tu não erra da parada. Senhor, esperem, sargento. Opa, tocou aqui. Deixa eu tirar aqui. Bora. Se embora, se embora, se embora, se embora. Se liga na parada. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Ó. Próxima questão. Essa questão é muito legal. Dá pra cá. Vamos lá. Vamos embora que bora. Em um triângulo ABC, né? Ele tá dizendo aí pra gente. Em um triângulo ABC, o que ele diz pra gente? Ó. Em um triângulo ABC, BC igual a 12 centímetros. Então, BC vale 12. Show? E a mediana, ó. Começou a mediana. A mediana relativa a esse lado mede 6 centímetros. Sabendo-se que a mediana relativa ao lado AB, médio 9, qual a área desse triângulo? Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeiro que é a área. Então, vamos lá. Vou botar aqui o triângulo ABC. Vem comigo. Triângulo ABC. Vem comigo. Tá aqui o triângulo ABC. Beleza? BC aqui vale 12. BC aqui vale 12. A mediana, né? A relativa a esse lado mede 6. Então, a mediana aqui, galera. Vai valer 6 aqui. 6 aqui. Porque a mediana divide o lado é o meio, não é? 6 e 6. E ele fala que a mediana relativa ao lado AB mede 9. Então, deixa eu traçar aqui. Mediana relativa ao lado AB é essa aqui. Isso daqui mede 9. Isso daqui de roxo vale 9. Vou botar várias cores para ficar legal. Isso aqui de vermelho vale 6. Opa, deixa eu apagar aqui. Vale 6. Beleza? 6 centímetros. A resposta é em centímetro quadrado. Não vou me preocupar, não. Agora, se liga. Esse daqui, galera. Que eu vou marcar aqui. De laranja. Laranja não. Vou marcar de verde. É o ponto de encontro das medianas. E o ponto de encontro das medianas, o que ele faz? Deixa eu traçar a outra aqui. Traçar a outra de amarelo. O ponto de encontro das medianas, o que ele faz? Ele divide a mediana na razão 2 para 1. Ou seja, como assim? Vem comigo aqui, essa de vermelho aqui. Vou pegar essa de vermelho aqui. Fazer um desenho aqui só na de vermelho para você entender. Está legal? Aqui, vai ficar na razão de 2 para 1. O todo é 6. Para você entender legal. Aqui, eu vou botar 2K. E aqui, eu vou botar K. Porque é a razão. 2 para 1 é uma razão. 2 para 1. 2 para 1. Aí, eu boto K para achar. Está legal? Aí, se eu somar esses dois aqui. Coloco K. A questão que te dá razão. Coloco K que vem a solução. Vai ficar 3K igual a 6. K igual a 2. Então, aqui vale 2. E aqui vale 4. É a razão de 2 para 1. Então, eu sei que esse pedacinho aqui vale 2. E esse pedacinho vale 4. Tudo bem? A razão de 2 para 1. É sempre um valor e o seu dobro. Para quando o somar chega lá. Só te mostrei para você entender isso. A questão que te dá razão. Coloco K que vem a solução. Sempre faz isso. Quando for a mediana. A mesma coisa vale para esse aqui. Está bom? Esse roxo. Tudo dele, eu vou botar aqui para você ver. Para você enxergar melhor. Pega a visão que essa solução aqui é linda. Questão bem legal. Tudo dele aqui vale 9. Tudo dele vale 9. Tudo dele vale 9. E aqui vai ficar na razão de 2 para 1. Razão de 2 para 1. Aqui vai ficar 1K, 2K. Sempre assim. Se eu somar, 3K igual a 9. K igual a 9. Dividido por 3 que dá 3. Então, aqui vale 3. Aqui vale 6. Acabou. Então, eu sei que aqui vale 3. E aqui vale 6. E tem uma outra propriedade que diz que todos esses triângulos aqui, galera. Quando você traça lá a mediana e tudo mais. Todos esses triângulos têm a mesma área. Todos eles têm a mesma área. Aí fica legal. Por quê? Como todos eles têm a mesma área, eu posso pegar esse triângulo aqui de baixo. Eu vou botar de amarelo. Deixa eu apagar isso daqui. São 6 triângulos. Você divide 6 triângulos iguais. De mesma área. Opa, perdão. 6 triângulos de mesma área. Você divide ele. 6 triângulos de mesma área. Está vendo? Então, para você chegar lá, galera, na área total, o que você faz? Você acha a área desse triângulo aqui de baixo. Esse triângulo aqui de baixo. E multiplica por 6. Mas, Renato, como é que eu vou fazer para achar a área desse triângulo aqui de baixo? Aí você vai usar a fórmula de Heron. Então, lembra dessa fórmula? Você achou que nunca ia usar. O que é a fórmula de Heron? Você consegue achar a área do triângulo através do semiperímetro e seus lados. É P, que é o semiperímetro. Eu não gosto de botar P, mas como você vê na fórmula assim, P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Lembrando que P é o semiperímetro. Deixa eu ler de bola. Está aí. Beleza? Aí, o que eu vou fazer aqui malandramente? Vou achar o P. Vou deixar só a tela aqui, galera. Que aí fica melhor, tá bom? Vou achar o P aqui. Se liga, Sargento. Vou achar o P. O P é desse triângulo aqui. Vai ser 2 mais 6 mais 6 sobre 2, né? Então, o P vai dar 14 sobre 2. E 14 sobre 2 dá 7. Beleza? Zero trauma. Isso daí vai dar 7. Show? Maravilha, 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 maravilha. Então, vamos lá. Vamos lá comigo. Isso daí vai dar 7. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou achar a área. Olha que legal. Olha que lindo. Vou achar a área de um triângulo. A área de um triângulo vai ser raiz do semiperímetro, 7, vezes 7 menos um lado, que é 6, vezes 7 menos o outro lado, que é 6, vezes 7 menos o outro lado, que é 2. Acabou. Acabou. Beleza? Então, a área vai ser raiz de 7, vezes 7 menos 6, é 1, vezes 1, vezes 5. Opa, não precisa de tanto, né? Raiz de 7, vezes 1, vezes 1, vezes 5. Ou seja, a área vai ser raiz de 35. Beleza? Só que tem um porém. Muito cuidado, que o inimigo quer agir. Isso é a área só desse. Como eu tenho 6 deles, a área do triângulo total, né? A área total, vamos chamar assim, do triângulo vai ser 6 vezes a raiz de 35. Acabou. É a resposta. Tá aí a minha resposta. Beleza? Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Opa, espero que você tenha gostado. Essas foram as primeiras questões do nosso aulão da Premunição para a ESA, que eu vou te mostrar agora como tá tudo. Você entra aqui, após você adquirir, e tá aqui, ó, pra você revisar nessa reta final. Questões no estilo Training Time, questões temporizadas. Por exemplo, se você clicar aqui, ó, esse daqui foi o que você acabou de assistir, vai vir o tempo pra você, ó, melhor coisa pra você revisar nessa reta final. Vai vir o tempo, você tem uma hora pra fazer, aí tu manda aqui as tuas respostas. Tá tudo aqui pra você. Você vai fazendo e vai mandando. Eu tô botando aqui, ó, pá, pá. Melhor maneira de revisar nessa reta final. E vai finalizar aqui, vai enviar. Assim que você finaliza e envia, simulado concluído, mostra o percentual de acerto, aquilo que tu errou, qual o gabarito correto, né? E abaixo o vídeo com a correção. Cara, é isso que você precisa nessa reta final. Além disso, você terá acesso ao desafio Eu na ESA Sete Dias, que foi um desafio onde nós falamos dos assuntos que mais caíram na última, nos últimos anos da ESA, nos últimos cinco anos. Então tá tudo aqui mastigado pra você. Então é bem simples. Aqui embaixo tem o link. Clica, adquira o quanto antes pra você revisar até nessa reta final, até o dia da prova, beleza? E eu tenho certeza que esse curso vai ser um diferencial na sua preparação, valeu? Então, clica aí. Tô te aguardando nas aulas do aulão da premonição da ESA, valeu? Um abraço. Até as aulas. Tô te aguardando nas aulas do aulão da premonição da ESA.